Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu acho que eles não devem dar muita... muita experiência não, velho. Porrada, porrada! 6, deu 48, deu bastante experiência até. Maldito zumbi! Sim! Sumimos de nível! Morreu! Morreu! Morrendo na primeira, morre na segunda, velho. Nível 27. Boa, garoto. Morre. 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 Ah, maldito. Ah, maldito. Ok, errei. Tem uma moto fazendo muito barulho aqui, velho. E essa moto aí, mano? Ok. Acho que é só continuar, né, velho? Não teve nenhuma divisão no caminho, não teve nada até agora. Só continuei pra esquerda, só. Tem um item. Legal. Será que tem caminho aqui pra cima? Não tem nada. Tá, vamos continuar então pra esquerda, velho. Se tem esquerda, a gente vai indo pra esquerda. Eu ainda não comprei a espada melhor, né, velho? Putz, eu devia ter comprado uma espada ou fazer uma espada pra mim. Tem que tentar fazer uma espada fucking foda forte. Toma, trouxa. Maldito, velho. Toma. Uh, demoniozinhos. Quero seu amigo, velho. Eu quero seu amigo. Beleza. Um aqui já foi. Oh, desculpa. Vai pra lá. Mané. Caramba, bicho chato, velho. Morreste. Tá. Vamos ver se eu não tenho uma espada mesmo. Quem sabe. 37. Deu? Feltrar aqui, pelo menos, né? Vamos supor também no spare, velho. Precisa vender tudo isso aqui. 31. Ah, vamos colocar isso aqui um pouco. Vamos um pouco com a espada. A espada, se não me engano, é mais rápida também. Lay strike. Vamos colocar... Peraí. É o L1. Tá. Normalmente eu coloco os médios em cima. No R1 e no L1. E os outros no R. No R2 e L2, quer dizer. Vou colocar aqui. E aqui. Nice. Bom, voltamos um pouco com a espada, então. Que legal. Fazia muito tempo. Uh, save point agora. Unidule. Então, vamos pra direita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, achei que não tinha pego aquele bicho, velho. Morre, diabo. Oh! Surpreendemos duas, velho. Uma porrada só. Deixa eu ver. Miner, médium, blade médium também. É, tudo médium. Mas tá bem legal. Eu não lembro direito. Vou tentar usar todas. Pra gente lembrar o que é cada... É. A espada é mais rápida do que o... Que o martelo, velho. Morreu. Morreu. Bastante experiência. O bom de ser mais rápido que o... Caramba. Eles estão falando do tesouro da... Das fadas. Tá, vamos pegar os itens aqui primeiro. Ok. Fala aí. E agora? E agora? Agora lascou, né? Agora lascou. Vamos voltar, né? Vamos usar isso aqui. Vamos usar... Vamos usar esse aqui. Caraca, velho. Dá bastante dano. Menos que o outro, pelo que eu vi. Morreu. Valeu. Ok. Você gosta? Morreu, mané. Eu vou tentar ganhar bastante experiência, velho. Bastante mesmo. Vamos ver. Ó, faço só 216 pra gente subir o nível de novo, velho. Vamos subir o nível 28. Tá, voltamos aqui. Agora esquerda é... Pra cima, pra baixo, pra baixo, pra cima. Vamos pra baixo um pouco, velho. Vamos ver. Opa. Você. Hum... Hum... E agora, velho? Eu tô achando que isso aqui era alguma missão. Puts, velho. Agora lascou, hein? Tá, beleza. Isso aqui é aquele ataque ultra forte. Deixa eu pegar a experiência. Deixa eu pegar a experiência. Obrigado. E aí, como vocês estão aí? Isso. Segura. Já era. Vamos ao último. Vamos ver o que é o último. Ah, esse aqui é mais difícil de acertar. Lembrei. Vou trocar esse, então. Porque eu não... Esse aqui é muito difícil de acertar, velho. Ele tira muito dano, mas é difícil de acertar. Então, vamos trocar ele. É esse aqui. Vamos colocar... Esse aqui pra ver. Vamos continuar. Vamos continuar. Itens é nosso. Ok. Será que eu vou voltar, velho? Morresse. Não, nem vou usar o poder nesse aqui. Nem encheu ainda. E aí, eu voltei aqui, velho. E agora? Tá esse carinha. Ah, tem outro caminho aqui pra baixo, velho. Entendeu? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uou! Motherfucker. Valeu, valeu. Malditos! Cara, ele se cura muito, velho. Ele fica praticamente vulnerável quando eu tô perto dele. Beleza, nice. É nice. Vamos aqui pra baixo. Ela matou quem? Não, não, não. Ok, vamos só lá com ele. Vamos só lá com ela. Será que é o chefe? Morre, 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 morre. Mané. Opa, nice. Parece que alguém subiu do nível de novo. Cara, eu tô achando que não é por aqui não, velho. Tudo voltes. Beleza, foi mais um aqui, só falta esse aí, amigão. É nóis. Morre, este. Ok, vamos voltar, que eu acho que não é por lá não, velho. Se não, depois eu vou dar a volta pra cá. Não, só tem aquele caminho, velho. Então é por lá sim. Oh, demônio. Demônio. Vamos dar isso aqui. Acho que acerta todo mundo daqui. Nossa, não acertei que é lá por pouco. Morre, morre, morre. Morre. Ok, continuemos. Tá, saímos em outro encruzilhado, então. É isso. Pra cima ou pra baixo? Vamos pegar um pra baixo, vamos ver o que tem aqui. Nice, garoto. Eita, caramba. Só que eu acho que já tem todos que eu preciso. Não foge, não. Tem comida pra caceta aí pra você, bichinho. É só você comer. Beleza, comeu. É nosso. Eu acho que tem espaço pra um lá, né? Caramba, velho. Catamos um bichinho, então. Very nice. Tá, vamos pra cima, então. Boss, nice, garoto. Estamos no lugar certo. Não dominavam o Homem das Neves. Não dominavam o Homem das Neves. Só que o dado ainda vai especial dele. Cara, vai ser muito fácil. Ele é muito lerdo. Ele é muito lerdo, velho. Tá, vamos finalizar. Cara, foi muito fácil. Foi muito fácil, velho. Ele é muito lerdo. Muito lerdo. Beleza, 400 mil de experiência. É nóis. Recebemos algum item bem... Wish, Platinum, velho. Será que dá pra fazer uma arma bem forte com ele? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos pro Homem. Nice, garoto. E da Homem... A gente vai pro SS Bookainer. Esse do SS Bookainer, velho, só dava pra fazer... Depois que a gente colocasse o Frozen Heart, tá, galera? Que isso não dá pra fazer, não. Porque é lá a missão. Como é que tá a coisa aqui? Falta pouco? Ó, uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze... Quinze... Dezesseis... Dezessete... Dezoito... Falta dezoito ainda, velho. Dezoito missões. Caraca, eles... Quer dizer... Dezessete... Dezessete... Dezessete que é a primeira que eu não fiz. Eu acho que vai ter umas duas ou três que a gente não vai conseguir porque a gente não colocou em... Em ordem certa. É... Falta umas doze missões, mais ou menos. Que eu vou conseguir fazer pra vocês. Mas é bastante, velho. Se pensar outra missão que eu fiz aí pra vocês, é bastante mesmo. Eu vou fazer mais uma missão aqui no vídeo, então. Essa do SS Bookaner, velho. Ela é bem chatinha de fazer. Infelizmente, eu vou ter que usar o esquema do save do emulador. Porque antigamente eu fazia no esquema do save do game. Eu resetava o game, salvava. Se não der certo, eu resetava, voltava. E escolhia certo. Até eu acertar... Vocês vão entender a parte que eu vou falar pra vocês. Que vocês precisam acertar. Então aí, eu fazia isso. Eu resetava o game e... E puxava o meu save. Aqui eu vou só usar o do emulador mesmo, que é mais fácil e mais rápido. Caso vocês estejam jogando no Playstation 1 ainda, galera. Vocês façam isso. Vocês salvem o game pouco antes e resetem o console. Então vamos lá. A gente tem que ir pro SS Bookaner. Depois eu faço aquele lá do monstrinho lá, velho. Chegamos. Entra! Tá. Vamos lá falar com... O cara que cuida do Mastro. Do Mastro, não. Do... Ah, esqueci o nome, caramba. Do Leme. Do Sr. Leme. Vamos lá falar com ele. Bom, aqui é o seguinte. E aí, pinguim, tudo bem? Sim. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pro Sul. A gente vai pro Sul de novo. Tá. Alguns inimigos à borda. É nóis. É normal isso aí. Morram. Caramba, quantos inimigos, velho? Não já foi. Dois já foram. Fizeram em quatro. Três. Sai. E morreu todo mundo. E por último, agora, a gente vai pro Oeste. Vai pro Oeste. O Oeste, né? É. O Oeste. Ok. O Capitão vai chamar a gente. Sim. Agora sim a gente vai pro Snow Springs aqui de novo. Eles congelaram, mano. Deixa pro pai. Aê, começou a missão. Nice. É nóis. Então a gente vai pra esquerda. Os padrãozinhos de novo. Os movimentos padrões. Catabum. Beleza. Alguém subiu no nível. Será que foi a gente? Ou foi o bichinho? Não, ele tá no nível 28 ainda. Provavelmente a gente subiu no nível... Nesse aqui. Caramba, ele tá no 17, velho. Uou. Já foi. Morre, maldito. Ok. Só tem esses dois? Ok. Manéz. Bem de boas. Bom, chegamos na primeira encruzilhada, então. Ah, não era que não. Onde era a primeira encruzilhada? Pra baixo aqui? Também não. F***! Nice. Very, very nice. 240 experiências, mano. Que lindo que tá? Nossa, já estamos em 19 e 20, velho. Sai fora. Beleza. Ok. Boa, garoto. Nível? 29, hein? Nice, garoto. 29 já, velho. E aí, fadinha? Eu sou fiorentina. Classe 1 da fadas. Erlang é classe 7. Certo. Sim. Tá, eu consigo ver as fadas nível 2 agora, é isso? Morreram, Manéz. Aqui eu dou a volta, então não tem problema em passear por aqui. Não vejo nada. Opa! É impressão minha ou tem um caminho ali pra cima? Não. Impressão minha. Não dá pra me passar não, né? Não dá pra me passar não. Caramba, eu preciso achar então a fiorentina, é isso? Não. Sei lá, eu não lembro o nome das fadas. Caramba, você não morre não, coelho? Tá, vocês me injuriaram, velho. Morram todos, uma vez só. Esse aqui eu fui o primeiro. Maldito, não deu item. Mas, nice, peguei tudo. Não vi nenhuma fada por aqui. Alguém viu uma fada? Opa, tem uma aqui. Nice, 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 nice. Agora eu posso ver nível 4, certo. Eu vou vir conversar com esse bicho no próximo, velho. Eu vou ver o que esse bicho quer. O dragãozinho já era. Meu bicho chegou no nível 18. Ok. Aqui não tem nada. Eu acho que vou acertar todos. Nice, garoto. Isso aqui não tem importância de não pegar, mas pegar as mãos assim. Tá. Temos duas fadas. Um vai levar no 3 e a outra não. Então vamos dar aquele save aqui. Aqui embaixo tem um negócio, né? Eu vou dar aquele save. Eu vou conversar com esse aqui também. Não, animal. Vou dar aquele save aqui. Tá, sem problemas então. Aqui é o do coelhinho, né? Olha o shade, velho. Não tá pra ele? Não, deixa ele vir mais. Ele gostou da música. Pra cá, animal. Não, pra cá. Pra cá. Se ele gostou da música, por que ele não continua pra cá? Ai, maldito. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Deixa ele vir mais. Será que eu consigo catear ele? Não, não catei. Maldito. Achei que batei a cabeça nele, mas não catei. Que mentira. Que mentira. Tá, vamos continuar. Aqui a gente não tinha passado ainda, galera. Não tem merda nenhuma aqui. Tá. Não é aqui que a gente precisa vir, não. Vamos voltar, então. Sai da frente, ô fadas. Beleza, cavalo marinho. Já foi. Deixa o meu bichinho em paz. Já foi um. Mané. Ok. Vamos voltar. Continuar voltando. Eu acredito que vai matar... Os coelhos. Aqui a gente mata na espadada, meu. Vai ser até bom. Caramba, tá fazendo muito barulho. Morreste. Puta, ele podia me dar um... Puta do item, né, velho? Tá, vou tentar fechar aqui pra ver se diminui um pouco o barulho, galera. Mas... Opa, é aqui mesmo. Tem três fadas. Então, aqui é o seguinte, galera. Voltem. Salve o que você tem que salvar. E vem aqui e tentem escolher a fada correta. Deixa eu só abrir aqui a outra parte. Fecho aqui. Não, isso pode ficar com um arzinho. Vamos tentar escolher a fada certa. Eu vou dar aquele save. Tem que ser a fada certa, senão ferrou. Meu nome é um segredo. Ah, tem que ser essa aqui, ó. Tá. Vou salvar de novo. Essa aqui tá com carbo sem essa aqui, ó. Que... Que maldita, velho. Tá, não era bem isso que eu queria, não, velho. Tudo bem. Vamos continuar procurando, então. A de nível 6. Só se ela estiver na parte, Eu acho que eu não fui ainda, né? Pode ser. Tá, vamos tentar subir, então. Não era aqui, não. Opa! Vamos dar aquele save de novo. Mas aqui é o save point, tá de boa. Então, é você. Tá. Não era nenhum de vocês? Tá, o meu negócio é nível 6, correto? Acho que não vai com essas aqui, não. Acho que eu tô viajando, velho. Vamos pra cá. Vamos passear de novo, vai. Nós temos que achar mais fadas. Ah, malditos. Maldito. Eu tenho um desse lá, né? Morreste. E nós, como nós já estamos chegando a mais nível, será? Ó, falta 522 só pra chegar no nível 30, hein, galera. É aqui mesmo? Eu acho que é aqui. Vamos ver. Você. Não. Eu não salvei, eu salvei no lugar errado, porque, God, God. Vamos ver se tá salvando no lugar certo agora. Tá, beleza. Agora estamos salvando no lugar certo. Que merda. Eu vou usar um spell aqui, vai. Achei que eu tinha apertado o botão, mas eu não apertei. Morra os dois, vai. Dois itens pra nós, ok. Vamos lá. Nice. Não, não é você. Tá, beleza. Yes. Ah, é agora, velho. É agora. Agora é o esquema, certo? Provavelmente, naquele bicho lá de novo, velho. Morre, morre, morre. 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 Morre, morre. Eu quero saber. Tá, eu acho que é aqui. Vamos ver se é aqui. Droga. Droga! Tá, só se for esse último aqui. Droga! Tá, vamos pra baixo, então. Tá, vamos pra baixo. Caramba, missãozinha do cacete, velho. Só se for um save point, né, velho, de novo. Eu vou um pouco mais pra frente aqui. Pra ver se eu acho. Eu tenho que achar a fada certa agora, velho. Eis a questão. Maldito! Só que eu não lembro qual fada que acerta. Vamos continuar aqui, quem sabe. Senão a gente vai ter que voltar tudo de novo. Tá. Temos três fadas aqui. Vamos conversar com você. Não. Você. Não. E você. Não, eu acho que eu vou ter que voltar lá pro save point, velho. É, deve ser lá. Não pegou ele, velho. Que puta falta de sacanagem. Morre. Morre, demônio. Nossa, não morreu ainda, não. Morre, demônio. Morre, demônio. Very nice. Vamos voltar, então. Ok. Vamos matar tudo, vai. Matar tudo. Vamos nessa. Porra, alinha. Caramba, velho. Só item. Vamos dar uma experiência pra nós? Tá. O save point acho que é aqui, né? É. Nice. Então vamos vir pra cá. Aqui acho que eu tô voltando, ou não? Ah, né? Maldito, velho. Quem já foi? Amiguinho, você já foi também. Mané. Morre. Morreu. Morreu. Nice, garoto. Mais um nível pra ela aqui. Já tá no nível 30, pelo jeito, né? Bom. Foi ele que subiu. Nível 19. E a gente tá quase chegando no nível 30, velho. Tá. Eu acho que é uma delas. Vocês vão ver. Nope. Nope. Boa, garoto. Então vocês pegam o save point pra baixo e achem ela. Ganhamos mais um carangueiro. É nóis. Beleza? Mas então é isso, galera. Vamos ver... Só que bichinho que... Não. Esse eu vou deixar pro próximo vídeo, galera. O bichinho que vai nascer vai ficar pro próximo vídeo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí. Se vocês adoraram, favorite o vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele. Que assim, vocês ajudam demais. Demais a divulgação do canal e do vídeo. Do vídeo e do canal. Mas é isso. Então, pessoal. Vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente já começa vendo a nossa árvore. Pra ver o que ela deu. Que fruto que ela deu. E já vamos ver que bichinho que nasceu, velho. Dependendo do bicho a gente vai jogar com ele. Nos próximos vídeos. Vamos lá? Ok. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Fica um grande abraço. E um até mais. Fui, pessoal.